E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e vocês devem se lembrar de uma caixa que eu mostrei um tempinho atrás aqui no canal que eu abri inclusive com o Bebeco, que vieram Beyblades, vieram cards de Pokémon, algumas miniaturas de carrinhos do Batmóvel também. Meu, caso você não tenha visto ainda esse vídeo, tá muito legal, vale a pena ver, tá passando a Kimi Card, tiveram alguns cards de Naruto também. E bom, essa caixa eu comprei de um inscrito aqui do canal, o Alisson, que ele entrou em contato comigo, que ele tava vendendo algumas coisas, né? Que ele tá com um projeto lá, então ele tá vendendo muitas coisas da coleção dele. E hoje, pessoal, eu tenho aqui, eu vou até tirar o zoom porque tem uma caixona grande, pessoal. Meu, tem uma caixona de sapato aqui, que tem alguns itens que eu comprei novamente do Alisson. E ele falou que até vendeu uns jogos de Pokémon de DS, algumas outras figuras de One Piece. Então caso você tenha interesse, ó, o número dele tá aqui na descrição, ele tá vendendo mais algumas outras coisas lá. E bom, vamos dar uma olhada no que que eu comprei. Vocês já devem ter visto a thumbnail, né? Eu deve ter feito alguma coisinha legal. Inclusive, eu fui com o maior tempo fazendo isso, viu? Mas, nossa, peraí, tem um monte de papel aqui. Pois é, galera, tirei aqui a maioria dos papéis. Vamos ver aqui se dá pra baixar um pouquinho. Subir aqui o lavar rápido. Olha isso, galera. Tá, vou ter que ser sincero pra vocês, pessoal. Eu já tinha feito um corte aqui porque eu peguei essa caixa aqui lá no meu endereço antigo. Inclusive, é onde os inscritos mandam as coisas, né? Se você quiser mandar alguma coisa que você ache legal pra mostrar aqui no canal ou curioso, é só mandar uma mensagem aqui que tem as redes sociais, tem a fanpage, tem o Instagram, tem a página do Facebook, sempre aqui na descrição. E aí eu fiquei montando esse cubinho do MM, que ele disse que foi uma viagem que ele fez. Não sei se foi pros Estados Unidos. E aí ele pegou esse cubinho aqui. Só que teve um problema, meu. Eu tentei montar, só que eu não gosto de cubo mágico com adesivo porque ele sempre acaba ficando assim. Eu sei que deve ter alguma paridade pra gente resolver e tal, mas ó, tem três aqui que eu preciso arrumar depois. Ele tá meio travadinho aqui em cima, mas é bem legal também. Mais um pra deixar ali na coleção, cubinho mágico de MM. Esse aqui foi um brinde que ele me mandou juntamente com esse tazinho aqui do Pac-Man. Agora, na data que eu tô gravando esse vídeo, só falta um tazo pra mim, mas talvez quando ele estiver no ar já tenha completado a coleção. Daí eu faço vídeo pra vocês, beleza, galera? Então aqui nós temos mais alguns papéis que ele colocou, porque tem uma coisinha bem legal aqui, que ela é meio frágil, que não podia quebrar na viagem, né? No transporte. Dá só uma olhada, galera. Que da hora. Esse dioraminho aqui, feito de isopor. E é pra figura que a gente vai ver já já. Tá ali naquela caixinha. Olha que da hora, mano. Parece pedra de verdade, né? Na hora que eu vi, assim, parecia um concreto mesmo. Dá pra ver os tijolinhos aqui, meio quebrados, né? Uma coluna aqui também. Meu, muito legal. Deu uma machucadinha aqui, mas eu acho que passar uma canetinha cinza ali já vai arrumar. Bem legal, bem detalhado mesmo. Dá pra gente colocar a nossa figura aqui em cima. E falando nela, tá aqui, ó. Só tem mais essa caixinha que a gente vai ver agora mesmo. Então, vocês estão preparados, galera? Ai, 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 já coração, hein? Finalmente o meu cavaleiro favorito. O mito, a lenda, o mais forte de todos. Segundo o The Nightwander. Icky de Fênix. Nossa, galera. Olha que da hora, mano. E essa versão aqui, ó. Tem até as arvorezinhas também. Tem a roupa, caso eu queira deixar ele com... Sem a armadura, né? Tá aqui, ó. A camisetinha também, bem legal. Temos aqui os saquinhos com as mãozinhas e tal. Tem o braço dele. Nossa, galera. Olha que da hora, mano. Ele tá meio desmontado aqui. Mas aí, depois que eu montar, vai ficar legal. Caraca, velho. E que de fé. O bicho é bonito demais, né, pessoal? Meu cavaleiro favorito. Ó, vamos ver o que mais tem aqui. A carinha dele. Ó, vários rostinhos pra trocar. Nossa, mano. Olha isso. O elmo de Fênix. Nossa, que da hora, mano. Ele reflete bem aqui. Apesar dos elmos não serem de metal, né? Tá bem legal. Aquela cara de... Com aquela máscara que ele usou no começo, né? E, meu, a gente tem um monte de coisa aqui. As partes da armadura. Aqui em metal, né, ó. Bem legal. E nessa outra caixinha aqui tem o que, será? Ah, tá. Aqui não tem nada. É só o conteúdo dessa caixinha mesmo. Ele disse que não tinha o object. Mas então, beleza. Vamos abaixar aqui o nosso lava-rápido. Pra gente dar uma olhada. Eu acho que eu vou ter que estudar esse... Esse Ike aqui. Porque... Meu, esses cavaleiros, vocês sabem, né? Que eles são bem frágeis. Eles têm muitas pecinhas. Que a gente não pode encaixar errado e tal. Então eu vou dar uma olhada aqui com calma. Ih, mas eu quero só ver aqui. Como é que será que fica ele aqui no... Nesse diorão. Ah, nossa, galera. Olha isso. Caraca, mano. Vai ficar da hora. Eu não sei se eu vou ter espaço pra colocar isso daí, né? Ó o mulletzinho dele. Vamos abrir aqui. Vamos ver a carinha dele. Ó, vamos dar um zoom aqui. Putz, agora eu não sei. Também tem essa, né? O... Eu não sei se eu deixo ele com o elmo. Que é bem legal. Mas eu acho que ele, sim, só com o cabelão pra fora também é da hora, né? Nossa, olha que louco, mano. Tem uma pecinha que você coloca aqui atrás. Aí sim você encaixa a cara dele pra botar a franja. Nossa, olha que da hora essa cara dele. Sério aqui, mano. E a gente vem aqui e bota os mullets. Nossa, o cabelo do Wiki é desse tamanho, mano. Caraca. Tem esse aqui menorzinho também. Esse aqui eu acho que é pra usar com o capacete. Olha aqui também todas as mãozinhas. É, galera. Mas eu acho que é isso aí, ó. Esse vídeo aqui já tá ficando grande. Então vai ser só o unboxing mesmo. Novamente aí, obrigado ao Alisson por ter me avisado aí dessa figura. Eu sempre quis mesmo ter o Wiki de Fênix na coleção. Não sei se vocês lembram, mas eu já mostrei aqui o Aioria e o Camus 1.0. Olha, tem, eu acabei de ver aqui. Tem até o sapatinho dele social de roupa. Mas é isso, eu vou dar uma estudada boa nele. Fica de olho no canal que logo mais vai ter o review. Eu montando ele todo bonitinho aqui com a roupa, com... E tem uma coisa também. Eu não sei se vocês lembram que eu mostrei aqui. Mas tem a caixa de Pandora de Fênix. Aí vai ficar, vai dar pra combinar legal também, hein? Então é isso, pessoal. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o gostei. Se inscrever no canal que tem vídeos novos a cada três dias por aqui. E se você gosta bastante do canal, ó, tem aqui ou seja membro. Considere dar uma olhadinha lá. Tem um vídeo explicando tudo bonitinho. Muito obrigado pela força. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Sinta-se livre pra comentar aqui. Eu sempre leio os comentários todos. Vocês dão uma força bem legal mesmo. E é isso, pessoal. Aguardo vocês no review do nosso Ike de Fênix, hein? Eu vou indo nessa. Um grande abraço e... Falou! Até mais! Ave Fênix! Tchau! Fecha a porta aí do corredor, por favor, vai. Fecha a porta. Vocês estão preparados?